Olá, hoje eu vou tirar uma dúvida do Arthur, e está com um probleminha lá, e certo dia ele falou que foi mergulhar e o fundo da piscina estava escorregadinho, por que isso acontece? Vamos tirar dúvida dele, vem comigo. Arthur, como eu já respondi a você pelos comentários, o teu problema na verdade é falta de cloro, falta de um sanitizante, que no caso das piscinas, o mais utilizado é o cloro, né? Existem vários tipos de cloro, hipoclorito, de sódio, hipoclorito de cálcio, de cloro, tricloro, cloro granulado, cloro em pastilha, né? Eu já falei até um pouco sobre isso aí, nesse vídeo que você está vendo aí no canto da tela, e para você entender aí como é que funciona todo esse sistema da limpeza de piscinas, que não é difícil nem é caro, desde que você saiba o que está fazendo, é só você seguir os vídeos da playlist limpeza de piscina, cujo link está aí na descrição. Quando a sua piscina está escorregando, você nota bem fácil, se você passar a mão aqui na lateral da piscina, ou então no fundo aí da piscina, você vai notar que ela fica como se fosse uma baba, como se fosse um lodo. Aquilo ali é a mesma coisa que acontece, olha, uma garrafinha, aquela garrafinha que você leva para a escola, e você toma um gole, aí ó, aí uma parte da saliva fica aqui na boca da garrafa, aí você fecha a garrafinha, e guarda ali muitas vezes na mochila, né? E se passar um no outro dia, dois dias depois, quando você vai olhar, aquela água está com mau cheiro, e ela está viscosa, né? Com aquela baba. Pronto, aquilo ali é exatamente o que acontece aqui na piscina, são colônias de bactérias. Então as bactérias da tua boca vão aqui para a água que está na garrafa, que não tem cloro, então por isso que há essa proliferação de bactérias. Então é a mesma coisa que acontece ali na piscina. Se você não corrigir isso aí, além dessa colônia de bactérias, vai dar lodo, lava de mosquito, certo? E pode causar aí problema de pele, é perigoso, certo? Então não use a piscina quando está nessa situação, você deve corrigir primeiro os níveis de cloro, para deixar aí tudo limpinho, tudo sanitizado, para ter uma água assim, olha. Certo? Uma água limpinha, ó. E a piscina fica limpinha e saudável para a gente tomar aquele banho bem legal, certo? Arthur, espero que eu tenha ajudado em alguma coisa, se tiver mais alguma dúvida, deixa no comentário, e até a próxima. Tchau!